E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Exatamente galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um novo velho glitch de dinheiro exatamente para ficar mais ainda milionário, tá? E se você não tem grana, tá galera, dá para fazer muita coisa com este glitch aqui. Galera, esse glitch já funcionou uns tempos atrás, obviamente que a Rockstar colocou um hotfix e depois dessa DLC ele voltou a funcionar, tá? Muita gente já vai estar se perguntando, dá para fazer veículo mod RC2Car? Não, não dá, tá galera? Só mesmo para estar fazendo este glitch aqui de dinheiro, ok? Quais os requisitos para este glitch? A gente necessita ter a Arena War, obviamente, tá galera? Vocês podem ver aí que a gente necessita. Aqui dentro da Arena War a gente vai precisar ter também o nosso RC Bandido. Não precisa ser mod, tá galera? Mas tem que ter o RC Bandido aí, ok? Pois a gente vai bugar com o RC Bandido, ok? Bom, o que mais que a gente necessita para fazer isso aqui? Galera, eu tenho aqui aquele caminhão, né? Aqui da Arena War que a gente compra no site da Arena que é o Cerberus, né? Então, o meu Cerberus, ele está completamente tunado, tá galera? Todo no máximo, tá? E o valor dele está em aproximadamente 3 milhões e 200, 3 milhões e 300 para a venda. Quem não tiver o Cerberus vai comprar este Dominator aqui, ok? Que a gente compra também aqui no site da Arena War. É baratinho, 35 mil dólares. Mas lembrando, antes de fazer o Glitch, tem que colocar ele lá como Futuraço. Entre na oficina e transforme ele como Futuraço, tá galera? Senão não dá certo, ok? E também, tá galera, eu vou estar utilizando o Isse Futuraço. O Isse que a gente pode ter aí duplicado nas nossas garagens, tá? Dá para fazer também, tá galera, com um Deluxo tunado, né? Original, tá? Não é cópia não. Um Screenjet também, original, todo tunado, né? Então, eu vou demonstrar aqui, vou entrar aqui na oficina e vou mostrar, tá galera? Que a gente pode vender ele e vejam só o valor que ele fica para mim, tá galera? Olha só. 3 milhões, 236, 238 mil dólares. É muita grana, mas não se preocupem, tá galera? Que a gente não perde este caminhão, mas o valor que a gente vai fazer na venda do Isse Futuraço ou do Dominator será o valor que a gente tem aí, no meu caso aqui, será do caminhão Cerberos, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, tá galera? Para quem nunca soube fazer esse glitch aí. Olha só. A gente vai vir até a oficina, obviamente, tá? A gente vai necessitar de ter um modo de mira diferente. Então, eu sugiro mira livre assistida. Lá no modo história ou no modo criador, a gente consegue trocar. Eu vou deixar a minha restauração em outra garagem aleatória, tá galera? Para que não dê erro. Então, eu vou deixar aqui no Motoclube, né? Vou trocar o traje ou colocar algum acessório, simplesmente para dar o save no canto inferior direito, ok? Olha lá. Já rodou a bolinha, né? Agora, a gente vai se aproximar do RC Bandito, tá galera? E aqui, para quem é do Xbox One, tá? Vai fazer o seguinte. Vai desconectar, ou melhor, vai suspender o aplicativo aqui, ou no reprodutor de mídia, ou no YouTube, ou no Netflix, ok? Uma dessas opções aí. Para quem é do PS4, pode vir aqui e desconectar a internet, tá galera? Mas dá também para suspender o aplicativo. Então, eu vou colocar a setinha da direita, assim que o mecânico começar a falar, olha só, eu venho aqui, tá? E suspendo o aplicativo, olha só, eu venho no reprodutor de mídia, confirmo, para estar suspendendo, ok? Fico alguns segundos aqui, aperto o PS novamente e vou clicar na capinha do jogo. Olha só que a gente tomou o alerta, que a conexão com a sessão foi perdida, eu confirmo. E a gente é mandado diretamente para o modo história, exatamente. Esse glitch já funcionou, como eu disse, tá? E dava até para fazer um merge de RC para carro, tá galera? Qualquer veículo a gente conseguia fazer isso. Mas hoje em dia, depois dessa atualização aí, não tem como mais, ok? Criamos uma sessão de convite para a gente estar retornando, tá? E aí, já vai se inscrevendo, se você não é inscrito, tá? Coloque lá como todas as opções, né galera? Todas as notificações para que vocês possam receber notificações aí, obviamente, do YouTube, sempre quando houver vídeos novos, lives e tudo mais. Então, eu estou dando uma acelerada nessa parte, tá galera? Para a gente estar retornando para a sessão e a gente vai restaurar no meu motoclube, onde eu coloquei a restauração antes de fazer o glitch. Então, olha só que eu estou aqui no motoclube, próximo da Arena War. Vou sair e aqui vocês podem pedir, pegar aí qualquer veículo, tá galera? Não tem problema. Vou pegar aqui mesmo a minha MK2 e a gente vai novamente aqui para a Arena. Chegou aqui na Arena, é onde tudo vai acontecer, tá galera? Tudo vai acontecer dessa forma. Olha só, agora é o momento, tá galera? A gente precisa procurar primeiro qualquer jogador que esteja jogando com um modo de mira diferente, tá? Por quê? Porque a gente vai necessitar desbugar de uma tela preta infinita, tá? Então, se você não tem amigo, venha até a comunidade do Capitão Caverna, porque já somos quase 25 mil membros, amigos e parceiros. É de grátis, tá galera? Basta vir aqui, se inscrever e se juntar à nossa comunidade. E aí você fica tendo vários amigos aí para estar fazendo amizade, né? Trocando veículos e tudo mais. Então, a gente clica aleatoriamente em qualquer jogador. Vamos esperar o primeiro alerta, tá? Assim que chegar o primeiro alerta, para saber se está com um modo de mira diferente, botão PS duas vezes. Eu vou voltar nele lá. Olha só que deu o modo de mira diferente. Eu cancelo. Eu já sei que esse jogador está com um modo de mira diferente. Agora eu entro no Cerberus, ou no Deluxo tunado, ou no Screenjet, ou naquele Dominator tunado. Eu coloco setinha da direita, tá galera? E aí a gente tem que ficar aqui, na vaga dele, mas com o menuzinho da oficina aberto. Olha só que insano. Então, chegou até aqui, deu tudo certo. A gente tem que fazer qualquer mudança neste veículo para que tudo dê certo. Então, uma modificação simples, tá galera? Eu vou fazer aqui nos freios, pode ser na janela. É a coisa mais barata aí que tiver aí, tá? Então, eu vou vir aqui, vamos lá, em janelas, coloco a primeira e volto para a última. E agora eu vou clicar para vender o meu Cerberus, ou Deluxo, ou Screenjet todo tunado, ou aquele Dominator futuraço também. Clico, tá galera? Olha só. Já vendi. Agora a gente toma a tela preta infinita. Exatamente. Ok? E aí é hora da gente estar clicando naquele jogador com mira diferente. Botão PS duas vezes, tá? Vou esperar o primeiro alerta. Chegou o primeiro alerta, volto nele lá. Botão PS duas vezes. E cancelo o modo de mira diferente. Veja que o veículo não foi vendido, né? O nosso caminhão, né? E agora é hora da gente entrar dentro ou do Dominator, tá galera? Ou então também dentro do Isse Futuraço para a gente estar vendendo. Agora sim a gente vai perder esses veículos subsequentes. Então, eu vou entrar dentro desse Isse Futuraço, que vale 1 milhão e 800, vai estar valendo o valor do Cerberus, tá galera? Então, olha aí. Clico para entrar na oficina, tá? E aqui a gente vai ficar nesse menuzinho por alguns segundos. É o tempo de você já ir deixando o seu like, tá? Não faça nada, tá galera? Só fique aqui. E é o tempo de vocês estarem aí colaborando somente com o like, porque para mim já é o suficiente. Tá galera? O like é que nos ajuda a fortalecer, tá? E ser recomendado pelo YouTube aí. Ok? Bom, feito isso, tá galera? Ficou aqui esses segundinhos aqui. Eu vou apertar bolinha OB. Fico mais uns 5 segundinhos. E clico para sair da oficina. A gente vai tomar a tela preta. E logo em seguida, no canto superior direito, prestem atenção. Então, tá galera? Olha lá. Prestem atenção. 3.238.000 dólares que a gente faturou com o valor do nosso Cerberus. Agora uma recomendação. Não vendam mais de 2 ou 3 veículos por dia, tá galera? No intervalo de 1 hora e meia, 2 horas. E não vendam mais de 7 veículos num período de 31 horas reais. Tá galera? Não abusem, porque a Rockstar pode pegar aí. Ok? Veja que o meu caminhão está aí pronto para fazer nova aventura como esta. E é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.